Galera, boa noite. Quinta-feira, 12 de outubro de 2023, às 9h55 da noite. Dia das crianças, certo, gente? Se eu dou alguma gafe aqui, me desculpem que eu tô um pouco bêbado, certo? Apesar que hoje eu tô com o notebook ligado, certo? Como colinha pra não dar nenhum problema, né, gente? Ô, gente, vou ensinar pra vocês, certo? O básico de um atalho de senha. Certo? Esse vai ser o primeiro dos vídeos, porque são três tipos de atalho desse mesmo tipo, certo? Um deles é esse que eu vou ensinar, que é por fórmulas de matemática. O segundo é um pouco mais fácil, que é por resposta imediata. E tem o outro método, certo, que agora eu não tô lembrando de cabeça, mas eu vou trazer aí no canal também. É o três métodos que tem, certo, gente? Eu não vou nem falar qual que é o outro, porque eu não tô lembrando aqui agora. Mas são mais fáceis do que esse aqui, por causa de quê, gente? Esse daqui vocês têm que ter uma colinha mesmo, têm que pegar um lápis, uma caneta, certo? Pra escolher a senha, que eu tô fazendo uma senha de três dígitos, certo, gente? A minha senha vai ser um, dois, três, certo? Só que é o seguinte, não adianta fazer esse tipo de atalho, gente, se vocês não tiverem visto o meu vídeo de atalho de condição, que é o SI. Então, olhem aí no canal, certo? Nesse segundo canal meu aqui, aonde que eu falo do atalho de condição, o SI, certo? Senão vai dar problema na hora de vocês fazerem, certo, gente? Deixa eu fazer uma coisa aqui também, né? Que eu já devia ter feito, pra ativar o Não Perturbe, né? Pra não vir notificação. Ô, gente, só que não adianta nada vocês escolherem os dígitos da senha sem vocês não fazerem uma fórmula, por causa de quê? Porque a senha aqui, um, dois, três, é muito fácil. Só que essa senha, vocês não vão deixá-la explícita dentro do atalho, porque senão qualquer um que abria ele não ia precisar de senha, porque a senha vai estar lá, certo? Na condição SI. SI, condição de senha, um, dois, três, faça isso. Só que aí, o cara saberia que a sua senha é um, dois, três. Como que você oculta isso, né, gente? Primeiro, vocês têm que escolher os dígitos da senha. Lembrando, a senha aqui pode ter até doze caracteres, certo? De um a doze. Eu escolhi três caracteres, por causa de que é doze. Então, por causa que treze pra cima vai ficar muito complexo. Mas, claro, você pode fazer o tanto de dígitos de senha que você quiser, certo? Aí fica seu critério. Só que quanto mais dígitos você botar, mais vai ficar complexo os formulários que você vai fazer pra poder verificar que a senha é aquela, certo, gente? Por causa de que tem que ter esses formulários e prestar muita atenção? Por causa de que? Porque eu poderia botar qualquer valor aqui. E se eu botar qualquer tipo de continha simples de mais e menos, pode ser que você, alterando os valores dessa senha, a senha dá correta do mesmo jeito. Né, gente? Por exemplo, aqui minha senha é um, dois, três. Aí se eu botar, por exemplo, um mais dois igual a três, né? Ou seja, o primeiro dígito mais o segundo igual ao terceiro dígito, isso é falho. Certo, gente? Por causa de que? Porque pra ser, né? Pra essa senha poder bater, né? Se a pessoa botasse, por exemplo, dois mais quatro e seis, né? Ou seja, dois, quatro, seis, a senha ia dar senha correta, né? Mesmo não sendo a senha um, dois, três, por causa de que? Dois mais quatro igual a seis. Entendeu, gente? Então o primeiro mais o segundo igual ao terceiro. Então por isso que eu falei, gente, que pra ninguém poder botar uma senha diferente que a sua e dar a equação certa, vocês têm que fazer o máximo possível de equação, certo? Pra poder bater essa senha. Por exemplo, eu botei a senha um, dois, três. O primeiro dígito da senha é um, o segundo é o dois e o terceiro é o três. Certo, gente? Então eu tenho que fazer essa senha aqui ser única para o meu atalho não poder ser violável, certo? Então vamos lá. Então um é o primeiro dígito da senha e três é o terceiro dígito. Um mais três igual a quatro, certo? E o quatro, gente, é igual ao segundo número da senha ao quadrado, que é dois vezes dois. É o segundo dígito vezes ele mesmo e dá exatamente o quatro aqui da soma das pontas aqui da senha. Vocês podem ver, né? Um mais três é igual a dois mais dois, que é a quatro. Certo? Dois vezes dois ou dois mais dois, certo, gente? Embaixo, o terceiro dígito da senha com o segundo dígito da senha, o três vezes o dois, dá seis. E seis, por coincidência, é a soma dos três números da senha. Pode ver, gente? Um mais dois é três, mais três, seis. Então é o que eu botei aqui. E embaixo, né? Um mais dois, que é o primeiro e segundo dígito da senha, né? Vai dar três nessa soma aqui entre parênteses, dividido pelo terceiro número da um, que é justamente o primeiro dígito da senha. Entendeu, gente? Então aqui as fórmulas, vocês vão botar as fórmulas que vocês quiserem aqui, certo? Pra poder fazer lá o atalho, pra que o atalho não dê errado na condição si, certo? E a senha, vocês vão digitar quantos dígitos vocês quiserem. Certo, gente? Isso aqui eu botei no computador escrito, tá lá um mais três igual a quatro, que é igual a dois vezes dois. Três vezes dois igual a seis, que é igual a um mais dois mais três, que são os três dígitos da senha. Certo, gente? Lembrando que é que as fórmulas vocês vão fazer de acordo com os dígitos. Certo? Se você botar, por exemplo, três, quatro, cinco e seis, aí vocês vão botar três mais quatro igual a sete, certo? Quatro vezes cinco igual a vinte, certo? Cinco vezes seis igual a trinta. E vocês vão fazendo as fórmulas de vocês aqui, por causa de que essas igualdades tem que batê-la na hora, certo, gente? Qualquer senão vai ser aqui, negócio que eu falei, sua senha vai ser inviolável, certo, gente? Essa parte aqui é bem chato de entender, ainda mais pra quem é fraco em matemática, mas se vocês pegarem esse it aqui, vocês pegam todo o it da senha, né, gente? Aí depois vamos lá no aplicativo Atalhos. Deixa eu ver se no computador tá aqui. Beleza, tá ok. Vamos aqui no aplicativo Atalhos agora, gente. E o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai ter que adicionar um novo atalho, certo, gente? E aí, isso aqui eu vou ensinar como início do atalho, certo, gente? Mas vocês podem botar aí qualquer parte do atalho. Vocês podem começar um atalho inteiro e botar esse negócio de senha na metade do atalho, certo? Pra pessoa poder continuar só com a senha que vocês estão. Ou então vocês podem botar na finalização do atalho também, né? Pra poder fazer alguma função extra, a pessoa tem que botar uma senha, certo? Então, essa senha, gente, ela fica muito útil por causa de quê? Como que vocês vão pedir os três números da senha? Com o comando de pedir entrada, certo, gente? Deixa eu clicar aqui em pedir entrada. Né? Calma aí que o aplicativo Atalhos bugou. Enquanto é isso, eu fecho ele e eu abro ele de novo, certo, gente? Vou dar uma crachada aqui, ó. Vocês podem ver que deu mesmo, né? Deixa ele abrir aqui, certo, gente? Vamos lá, porque com gravação de tela é um saco, né? Beleza, não tem ações. Vamos clicar aqui. E aí, gente, o que que acontece? A gente vem aqui na busca aqui em cima. Vocês vão botar aqui o comando pedir entrada, certo? Vocês põem pedir, né? E vocês põem aqui, ó, entrada. Certo, gente? Aí vocês vão lá e busca, né, gente? Nossa senhora, gravação de tela é uma maravilha, cara. Bugou Atalhos, hein? Vamos lá, vamos ver aqui. Scripts. Oh, caramba, velho. Eu tento fazer as coisas, gente. Aí é foda, cara. Vamos ver aqui, cara. Olha lá. Pedir entrada. Tá vendo aqui, gente? Pedir entrada fica justamente nos scripts. É isso que eu preciso saber. Vocês têm aqui scripts, né? E vocês vão até onde tá o pedir entrada aqui embaixo aqui. Vai ter aqui, certo? Vamos lá. Escolher da lista. Não, pedir entrada. Tá aqui, ó. Scripts de notificação. Certo? E vocês vão botar aqui, ó. Três pedir entrada, certo? Que vai ser os três dígitos da senha. No lugar aqui do texto, gente, vocês vão clicar e vocês vão botar número, certo? Pra todos eles, ó. Porque aí a entrada vai ser três números, né? Na minha senha aqui do caso, que é um, dois, três, né? E aqui com o texto, vocês vão botar assim. Primeiro dígito, certo? Da senha. Vocês aí, vocês vão botar aí, certo? Vocês vão brincar aí. Primeiro dígito, né? Da senha. Tá? Da senha. Tá cá. Pufa. Aí vocês vão botar aí embaixo. Segundo dígito da senha, certo? Segundo dígito da senha, certo? Aqui vocês vão botar o que vocês quiserem, certo? Vocês podem pedir, por exemplo, põe um número, põe outro número, certo? E qual é o terceiro dígito da senha, certo? Aí vocês vão pedir as três entradas, que no caso que é uma senha de três caracteres, né? Que eu tô fazendo, né, gente? Vocês viram, olha, um, dois, três. Porque se fosse de quatro, cinco números, vocês vão pedir um monte de entrada aqui, certo? De acordo com a senha de vocês. E aqui vocês clicam nesse sinalzinho, né? Permitir números decimais, que é depois da vírgula, vocês desativam, certo? Que senha geralmente é número inteiro. E permitir número negativo, vocês também desbarcam. Caso vocês queiram botar, fica a critério de vocês, né? Mexer com o número picado eu não gosto, né? E tal, tá aí. Aí, gente, o que que acontece? Pronto, tá aqui os três dígitos, né? Enquanto a gente executar o atalho, vai pedir os três números. Agora é que vai o detalhe. Vocês vão ter que calcular agora, certo? Pra poder fazer aquelas contas que eu falei lá, né? Um mais três igual a quatro, que é igual a dois vezes dois, certo? O que que acontece? Vocês vão pegar aqui, ó, o comando de calcular. Certo, gente? Calcular, ó. Pufa. Aí tá aqui, ó. Calcular fica em scripts também. Tá vendo aqui, gente? Calcular. Então, vamos lá. Fica em scripts, né? Vamos em scripts, né? E vamos procurar onde tá o calcular aqui, certo, gente? Ó, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? E aqui, vamos aqui, ó. Calcular. Tá aqui, ó. A opção de calcular. Beleza? Vamos botar aqui primeiro os cálculos aqui, né? São contas que eu fiz ali. Um, dois, três, quatro, cinco contas, né? Então, gente, aqui por isso que fica um atalho bem escondido. Porque todos eles ficam como entrada fornecida. E como que a pessoa vai saber qual é a entrada fornecida? Se são três entradas, no caso de uma senha de quatro, vai ser quatro. Certo? O atalho, gente, ele não diferencia uma entrada da outra. Ele não fica entrada fornecida um, entrada fornecida dois, não. Fica tudo como entrada fornecida. Então, isso faz um abacaxi na cabeça de quem fica tentando hackear a senha do atalho, certo? Pra tentar conseguir, não consegue, né? Então, gente, como eu falei, o primeiro dígito aqui da primeira entrada e o segundo dígito aqui, eu vou selecionar, no caso, com o mais três, que é o primeiro dígito e o segundo, certo? Então, eu vou clicar aqui na primeiro, aqui embaixo do primeiro e embaixo do terceiro. Então, eu vou clicar aqui, ó, segurar na entrada fornecida, selecionar variável e vou clicar, né, na entrada fornecida embaixo do primeiro, aqui, ó, primeiro dígito e entrada fornecida, ó. Clicar ali, pronto, cliquei. E aqui, no mais aqui, um mais três, igual a quatro, né, aqui eu clico aqui, ó, no número, certo? Selecionar variável e agora eu vou clicar embaixo do terceiro dígito da senha. Pufa, cliquei. Aí tá o primeiro mais o terceiro. E a pessoa não vai saber, porque tá tudo entrada fornecida aqui e a pessoa vai fazer um abacaxique, entendeu, gente? E agora é o terceiro vezes o segundo, que é o três vezes dois. O terceiro dígito da senha é o três e o segundo é o dois, né, gente? Que eu tô, ó, um, dois, três. Então, três vezes dois é o terceiro vezes o segundo. Então, vamos aqui, ó, vamos selecionar a variável, né, na segunda conta e vamos pegar na entrada fornecida embaixo do terceiro dígito, certo? Três, pronto. E aqui vocês vão saber qual número que se trata, mas quem vai ler que não vai saber, certo? E o outro aqui, né, a gente segura o dedo nele, selecionar a variável e vamos clicar na entrada fornecida embaixo do segundo dígito. Pronto, tá aí, três. E aqui, no caso, não é mais, né, é vezes. Então, a gente clica no sinalzinho e aí tem como trocar, certo? Três vezes dois. Maravilha, seis, né? E agora, gente, o que que acontece? A gente vai pegar, certo? Aqui no, aqui de baixo, que é o, no caso, um mais dois dividido por três, né? Então, a gente vai pegar, então, o primeiro mais o segundo dividido pelo último, certo, gente? Então, vamos lá. O que que a gente faz? A gente pega, deixa eu ver aqui, né, é o primeiro mais o segundo. Ok, vamos clicar nesse resultado do cálculo aqui. Vamos agora selecionar a variável. Vamos pegar o P de entrada fornecida debaixo do primeiro dígito da senha, né? Que é o primeiro mais o segundo. Então, no segundo aqui, a gente vai pegar e vai selecionar a variável mais também. A gente vai clicar na entrada fornecida debaixo do segundo dígito da senha. Pronto, primeiro mais o segundo. E agora, o que que acontece? A gente vai pegar um calcular, certo? Que vai pegar o resultado desse cálculo, né? Desse cálculo aqui de cima e vai botar um dividido aqui, né? Que é a divisão pelo terceiro dígito da senha. Então, a gente vai segurar aqui onde tem esse número, selecionar a variável. Vamos clicar na entrada fornecida debaixo do terceiro dígito da senha. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. Um mais dois, certo? Dividido. E o resultado aqui dessa soma dividido pelo número três, que é o terceiro dígito da senha. Certo, gente? E aí, o que que acontece? Acabou, gente? Não. Ainda tem o que botar as outras partes, né? O quatro dessa primeira soma aqui em cima, certo? Tem que dar o dois vezes dois, que é o segundo dígito da senha, vezes ele mesmo. Então, vamos lá. Então, tem mais cálculos aqui. Então, a gente vai pegar, né? Aqui no caso, ó. Certo? Vamos pegar qual o segundo dígito da senha, né? Vamos clicar aqui. Vamos selecionar a variável. Vamos clicar na entrada fornecida debaixo do segundo dígito da senha lá, né? E aqui, no caso, a gente vai botar o vezes, certo? Vezes o próprio número que a gente pegou lá em cima agora. Entrada fornecida debaixo do segundo dígito da senha. Certo? Vocês só vão pegar o que está na fórmula de vocês aí, certo, gente? E vamos lá agora, né? Aí, vamos lá. Agora, o seis, né? Que é da segunda conta ali em cima, ali, ó. A segunda conta, que é esse daqui, certo? Essa conta que está aqui, que é o três, né? Que é o terceiro dígito, vezes o segundo dígito aqui, que é o dois. Certo? Aqui vai dar seis nessa conta. E esse mesmo seis é o número um, mais o número dois, mais o número três. Certo? Então, tem que botar um cálculo ali embaixo. Certo? Para esse caso também, ó. Certo? Vamos lá. Vamos selecionar uma variável. Vamos clicar na entrada fornecida debaixo do primeiro dígito. Certo? Mais. Vamos selecionar outra variável. Entrada fornecida debaixo do segundo dígito. E nisso aqui, a gente vai calcular, né? O resultado desse cálculo, mais o terceiro dígito da senha. Então, vamos selecionar a variável. E vamos clicar lá, né? No entrada fornecida debaixo do terceiro dígito. Maravilha! Agora, gente, que eu já botei todas as... Todas as contas do meu cálculo, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar a condição, né? O se. Certo, gente? Por isso que a gente tem que estudar o comando se primeiro antes de fazer isso aqui. Porque agora que a gente vai fazer a jogada, se o resultado for aquele que a gente quer das contas, vai prosseguir para o nosso atalho. Caso contrário, caso a senha esteja errada e não dá aqueles resultados, certo? Aí vai dar a senha errada, certo, gente? Então, vamos botar ali em cima o si, certo? E vamos esperar aí, né? Aparecer o si aqui embaixo. Vamos lá, né? Eu tenho que ver aonde que o si se encontra, né, gente? Vamos ver aqui o comando si. Vamos tentar achar ele aqui, ó, o de condição, certo, gente? Atalho de condição tá aqui, ó. Olha lá, ele fica em scripts também, certo, gente? Isso que eu queria saber. Aí vocês vêm aqui, voltam no menu e vêm aqui em scripts, né? Onde que ele fica. E aí, gente, vocês vão achar que onde tá o si aqui, né? Que ela tá aqui, ó, si. Certo? Tá de dupla condição. Aí vocês vão dar um clique nele, certo? Aí o que que acontece? Aqui, gente, tá aqui, ó, si resultado do cálculo igual condições. Então, vocês vão fazer o quê? O primeiro cálculo, gente, é o seguinte, né? Vai ser, certo? 1 mais 3, que é o primeiro dígito da conta, mais o terceiro, certo, gente? Então, aqui, ó, nesse caso, si. O resultado, no caso, certo? Vamos ver que, no caso aqui, né? Vamos lá, né? Se, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vamos aqui. Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Cadê aquele número, né? Cadê o comando número? Vamos lá. O comando número. Tem que botar o comando número também, certo, gente? Eu esqueci de outro detalhe também. A gente tem que pegar os números aqui, né? Do valor aqui e tudo, né? Quer ver só? O calcular aqui, calma aí. Ó, número. Né? Ó, número tá aqui. E a gente vai jogar pra debaixo, né? Da entrada fornecida ali. Calma aí. A primeira entrada, gente, é 1 mais 3. Certo? Então, tem que... Esse número vai ser o 4, certo? Então, vai ser aqui, ó. Pufa. Certo? Aqui, ó, o número. Né? Deixa eu ver aqui. Selecionar a variável. Não. Vai ser o resultado do cálculo, certo? Aqui, ó. No caso, esse número que tá aqui. Certo? Vocês vão botar o número. Aí, vocês vão segurar nele, certo? Gente, vocês vão aqui embaixo, ó. E clicar em resultado do cálculo. Que é esse número aqui, gente. Vai ser o resultado desse 1 mais 3 aqui em cima. Certo? Então, esse primeiro, se... Vocês vão clicar aqui. Segurar nele. Vocês vão selecionar a variável. E vão clicar aqui, ó. Nesse resultado do cálculo aqui. Certo? Tá aqui, ó. Resultado do cálculo aqui. Que é o número, no caso. Se esse número, certo, for... Aqui, ó. É, certo? Aí, vocês vão botar, né? O 2 vezes 2, né? Que o 2 vezes 2 seria esse caso aqui embaixo, né? Que é a entrada fornecida vezes a entrada fornecida. Que é o 2 vezes 2, né, gente? Então, se for, certo? Vamos aqui agora. Vamos botar outro número aqui, né? Vamos botar outro comando número. Certo? Como entrada fornecida ali, certo? Número. Número. Aqui, ó. Embaixo aqui do 2 vezes 2. Certo? E a gente clica aqui na... E vamos aqui, ó. Botar aqui como resultado do cálculo de cima. Então, se a condição... Se o número, né? Lá daquele... Da condição lá em cima for... Esse resultado desse cálculo aqui agora, gente. Aqui embaixo aqui. Aí vai dar verdadeiro, certo? O que eu quero, né? Que é o 1 mais 3 tem que dar o 2 vezes 2. Certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Selecionar a variável. E vamos clicar agora no segundo número aqui do resultado do cálculo. Gente, fica bem difícil de explicar isso aqui, certo? Mas... Vocês que têm que brincar, certo? Então, vai ter que ser igual esse número que está aqui, ó. Certo? Da multiplicação. Pronto. O número lá em cima do 1 mais 2... 1 mais 3 tem que ser igual o 2 vezes 2, certo? Que é o primeiro mais o terceiro número da senha igual ao número... Segundo dígito da senha vezes ele mesmo, certo? Então, aqui já é uma condição, certo? Acabou por aí? Não, gente. Tem outro detalhe. Tem as outras condições, né? O 3 vezes 2 igual 1 mais 2 mais 3. Lembra, gente? Então, vocês vão pegar outro comando si e vão botar dentro... Embaixo desse outro si que está aqui, certo? E aí, o que vocês vão fazer, gente? Agora, é o 3 vezes 2, né? O 3 vezes 2, gente... Né? Vamos ver aqui. O 3 vezes 2... Calma aí. Deixa eu tentar achar aqui agora onde fica, né? O 3 vezes 2... Calma aí. 3 vezes 2... 2 vezes 2... 3 vezes 2... Aí, é o que eu falo, gente. Tem que... A gente tem que botar tudo, ó. Aqui é o 1 mais 3. Aqui é o 3 vezes 2, né? Não, peraí. 1 mais 3. 3 vezes 2. Aí, vem aqui agora aqui, ó. Né? 1 mais 2 mais 3, né? Que é o terceiro dígito ali. Aí, aqui embaixo, o 2 vezes 2, né? Aqui, nessa entrada fornecida aqui, é o 1 mais 2 dividido por 3, né, gente? Vamos aqui, ó. 1 mais 2 dividido por 3, né? Deixa eu ver aqui. 1 mais 2 dividido por 3 ali. Beleza. Aqui, ó. 1 mais 2 dividido por 3. Aí, gente, já confundi o barco todo. Tá vendo, gente? Esse negócio aqui não é fácil, certo? Vamos lá. É porque eu não anotei, né, gente? Olha aí. Eu tô falando, gente. Geralmente, quando vocês forem fazer isso, vocês vão ter que botar uns textos aí pra vocês poderem se dar o norte aí. Porque senão vai ficar difícil, né? Desculpem. 1 mais 3. Ó, vamos botar um texto aqui só de norte aqui, gente. Certo? É que, ó. Esses aqui de cima. Ó. Acima. Certo? Vamos botar aqui só pra poder saber, ó. Ó. 1 mais 3. Certo? Aí, vamos aqui no de baixo. O de baixo. Vamos botar um texto aqui. Certo? Aqui no de baixo pra gente poder se orientar. Esse daqui é o 3 vezes 2. Certo? É aqui, ó. Acima. Certo? 3 vezes 2. Que aí fica bem mais fácil da gente poder fazer isso aqui, gente. Senão a gente vai confundir tudo. Certo? Tô falando. Pra mim, se não é isso que pra vocês é um saco, viu? E por isso que eu tava até evitando esse cálculo aqui, né? Agora, esse aqui é 1 mais 2 dividido por 3, né? Porque aqui é 1 mais 2 dividido pelo 3 aqui, ó. Né? Pera aí. Não é se aqui. No caso, é texto também. Certo? Ó. Deixa eu botar aqui. Aí, vamos botar assim, ó. Acima. Depois desses textos aqui, gente. A gente vai apagar tudo, certo? Porque senão vai ficar fácil aí pro pessoal acertar, né? Aqui, ó. 1 mais 2. Certo? Ó. 1 mais 2. Né? Vamos botar assim um parênteses aqui. Dividido por 3. Certo? O primeiro parênteses não precisa não. É só pra me notificar aqui. Certo? E agora, vamos aqui, né? Vamos pegar aqui. Vamos botar outro texto aqui, certo? Debaixo do resultado do cálculo. Que esse daqui, no caso, é o 2 vezes 2. Certo? Acima. Né? Porque é acima, gente. É porque o que tá em cima dele é o 2 vezes 2. Né? Aí, a gente não confunde mais. Certo, gente? 2 vezes 2. E aí, tem mais entradas aqui, né? E agora, a gente vai pegar esse aqui também. Certo? E a gente vai botar aqui o texto aqui. Acima. Acima. Né? É 1 mais 2 mais 3. Né? Que é tudo mais aqui, ó. 1 mais 2 mais o terceiro número. Beleza, gente. Agora, a gente já sabe cada coisa aqui. Certo? Por causa de quê? Porque aqui, a primeira entrada seria, né? A primeira condição do 4 lá, que é o primeiro dígito da senha, mais o segundo, igual ao segundo vezes o segundo dígito, que é 1 mais 3, igual a 2 vezes 2. Certo? Então, dá 4 igual a 4. Então, é uma certeza. Certo, gente? Agora, a segunda condição, gente, é o 3 vezes 2, que dá 6, que é igual a 1 mais 2 mais 3. Certo? Então, vamos lá, gente. O 3 vezes 2, vamos pegar. Ele tá aqui em cima. Tá vendo aqui? Essa conta aqui, ó. 3 vezes 2. Então, aqui, gente, a gente vai botar o outro comando número também, pra poder arredondar isso aqui. Certo? Esse valor aqui, né? Vamos pegar o número. Certo? Vamos aqui, ó. Tibunfa. Vamos botar embaixo aqui do texto, né? E aqui, gente, a gente vai clicar, certo? Como o resultado do cálculo, né? No caso aqui, a gente vai selecionar a variável aqui, certo? Como, por exemplo, o resultado do cálculo aqui do 3 vezes 2, né? Que é esse camarada aqui, ó. Certo? Acima 3 vezes 2 é esse camarada. Então, o resultado desse cálculo aqui, a gente vai pegar como número embaixo. Certo? Já tá aqui, ó. Resultado do cálculo, certo? Do 3 vezes 2, né? E vamos agora, certo? Pra fazer a configuração de baixo. 3 vezes 2 é igual a 6, que é igual a 1 mais 2 mais 3, né? Então, aqui. Certo? 3 vezes 2. Vai ser igual a essa terceira condição aqui embaixo, aqui, ó. Que é o 1 mais 2 mais 3, certo? Então, a gente vai botar outro negócio de número aqui. Então, gente, notem que esse negócio aqui é bem complicado, bem complexo pra quem faz. E pra quem depois lê, então, não vai entender nada, né, gente? Vamos lá. Ó. 1 mais 2 mais 3 é a condição daqui de cima, certo? Então, a gente vai pegar aqui, vamos botar número embaixo do texto, certo, gente? E aqui a gente vai clicar em selecionar a variável e a gente vai pegar aqui, ó, o número, né, que vai dar como resultado do cálculo aqui, né, dessa segunda equação aqui, né, da última aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui 1 mais 2 mais 3, né? Qual o resultado desse cálculo que tá aqui, ó. Pufa! Coloca, botei, certo? Aí tá esse resultado do cálculo por causa de quê? Por causa de quê, gente? Agora, o cálculo desse 3 vezes 2, que é esse camarada aqui, tem que ser igual, idêntico a esse daqui. Pra dar a segunda condição. Então, se, certo, no lugar do número aqui, vamos clicar aí agora em selecionar a variável. Aí a gente vai lá no cálculo, lá no número, embaixo do 3 vezes 2, certo? Vamos aqui, ó, 3 vezes 2. Aí tá aqui, ó, o resultado desse cálculo que tá aqui, certo? Então, aqui, ó, 3 vezes 2, ó. Pufa! A gente clica nesse número. Maravilha! Esse número, a condição é, certo? Igual ao número agora do 1 mais 2 mais 3, né? A gente vai lá no 1 mais 2 mais 3. A gente vai pegar o resultado do cálculo aqui do 1 mais 2 mais 3, certo? Que esse camarada, a gente clica nesse número. Se essas duas condições forem idênticas, aí vai satisfazer minha segunda conta, certo, gente? E agora, a terceira condição, que o primeiro mais o segundo dígito dividido pelo 3 tem que dar igual a 1, que vai ser o primeiro dígito da senha, certo, gente? Então, vamos lá, né? Agora, o que a gente faz aqui? 1 mais 2, né? 1 mais 2, vamos aqui. Aqui, ó, 1 mais 2 já tá aqui, ó. 1 mais 2 e o resultado do 1 mais 2 dividido pelo 3 aqui, certo? Mais 3 aqui, então, já tem 1 mais 2 aqui, certo? E o que que acontece, gente? A gente vai botar o outro se, olha só, dentro, certo, gente? Depois vocês vão entender tudo. Se, aí, no lugar desse número, a gente vai clicar na frente aqui do 1 mais 2 aqui, certo? Aqui em cima, ó. A gente vai aqui, ó, selecionar variável e a gente vai lá no 1 mais 2, certo, gente? Aqui em cima aqui, ó, certo? Aqui, ó, 1 mais 2, que é esse camarada aqui, esse resultado, esse cálculo que tem aqui. A gente vai clicar no resultado cálculo, certo? Aí, a gente vai botar aqui, ó, é, e agora a gente vai lá em cima no primeiro dígito da senha. A gente vem aqui, selecionar variável e a gente agora vai subir lá no caramba lá em cima, gente. Aqui, ó, vocês vão clicar em entrada fornecida aqui, ó, no primeiro dígito da senha. Pronto. Pra poder fazer, certo? Aí, se o resultado do cálculo, né, de... Pera aí, deixa eu ver aqui como é que é aqui, né, 1 mais 2 dividido por 3. Então, no caso, é 1 mais 2 dividido por 3, tem que dar 1, né? Então, no caso, gente, nem é no 1 mais 2 aqui, não. É 1 mais 2 dividido por 3. Cadê esse camarada? Ó, 1 mais 2 dividido por 3. Aí, o resultado desse cálculo que tá aqui, certo, gente? Cliquei já errado aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Vamos clicar de novo nesse resultado desse cálculo aqui e vamos selecionar no 1 mais 2 dividido por 3. Cadê? 1 mais 2 dividido por 3. Aí, tá escrito aqui, né, embaixo aqui. Vamos com calma, gente, porque isso aqui é muito chato mesmo. É com 1 mais 2 dividido por 3. Tá vendo aqui? É 1 mais 2 dividido por 3. Então, esse camarada é com 1 mais 2 dividido por 3. Então, a gente vai pegar debaixo desse cálculo aqui, ó, o resultado desse cálculo. Pronto. 1 mais 2 dividido por 3 tem que ser igual à primeira entrada fornecida, que é igual a 1, certo, gente? Então, tá essas três condições aqui pra satisfazer já a minha senha, certo? E depois aqui, gente, o que vocês vão fazer, né? Aí, aqui debaixo desse camarada aqui, eu vou botar aqui um comando, certo? Pra mostrar que a senha tá correta. Vou botar que eu vou mostrar alerta, senha correta. Mas, no caso de vocês, gente, debaixo dessas três condições, vocês iam fazer o resto do atalho de vocês, né? Porque é o atalho de senha. Aí, aqui, no caso, eu vou clicar, certo? Pra botar, pra mostrar aqui, certo? Botar aqui, por exemplo, o comando, né? De falar que a senha está correta, né? Então, senha, pra mostrar que eu fiz o atalho certo, certo, gente? Senha correta. Não, quando eu botar 1, 2, 3, vai ter que falar que a senha minha tá correta, certo? Caso contrário, eu vou falar aqui, gente. No caso contrário aqui, certo? Vamos lá embaixo, né? Nos casos contrários todos, eu vou mostrar que a senha está errada, certo, gente? Se a senha não for a correta, vai estar errado, né, gente? Olha lá. Aí, eu vou botar aqui, ó. Senha errada, certo? Mas, aqui, no caso contrário, se a senha estiver errada, vocês vão mandar parar o atalho, certo, gente? No caso, se estiver certa, aonde eu botei senha correta, vocês vão terminar o atalho de vocês aí. O que vocês quiserem fazer no atalho de vocês, certo, gente? Só estou mostrando aqui que é um atalho didático, certo? Aqui, no caso contrário, também eu vou mandar para botar a senha incorreta, né? Aí, com a senha, certo? Incorreta. Incorreta. Certo? E aqui, eu já vou dar um CTRL-C aqui também, né, gente? Para facilitar, já, ó, copiar, né? E aqui embaixo, aqui, nesse caso contrário, também, vou botar também para falar que está com a senha incorreta, certo? Todos os casos contrários, tem que falar que a senha está incorreta, certo? Aí, no caso de vocês, vocês poderiam botar nada, né? No caso contrário, só para acabar, né, o atalho por aí mesmo, porque se estiver incorreto, não é para fazer nada, né? Aqui, ó, mostrar o botão cancelado, tem que botar como não, certo, gente? Aqui, ó, no senha incorreta aqui, beleza? Aqui, ó, no senha errada aqui também, certo? E aqui, no senha correta aqui em cima, beleza? Aqui, para ficar tudo padrão, né, para ninguém poder acertar o que está fazendo, vou botar a senha incorreta aqui também. Incorreta. Pronto, gente. Agora, o atalho já está pronto, gente. Por causa de quê? Em vez aqui do alerta de senha correta, vai estar aqui o atalho de vocês, certo? Vocês vão fazer aí o que vocês quiserem fazer aqui dentro. E essas três condições tem que bater, certo, gente? Agora, o que acontece? Eu vou sair aqui, vou fechar o atalho e vamos executar esse camarada, certo? Vai pedir as três condições. É o primeiro dígito da senha, que da senha correta é o número 1, certo? Vou dar ok. Aí, vai pedir o segundo dígito, gente. O segundo é o número 2, certo, gente? E o terceiro dígito da senha é o número 3. Agora, na hora que eu der ok, o atalho vai fazer todas as configurações ali que eu botei. E se meus cálculos estiverem certos, vai dar a senha correta, certo? Vamos dar ok. E está lá, gente. Senha correta. O atalho já funcionou, certo, gente? O problema, gente, é vocês se notificarem, certo? Da matemática. Mas vocês podem botar textos ali no meio do atalho para facilitar a vida de vocês, certo? Agora, posso botar qualquer número? Vamos botar qualquer outro número aqui, gente? Vamos botar, por exemplo, 1, 3, 2, por exemplo, né? Que vai dar a senha incorreta, ó. Bom, 1, 3, certo? 2, por exemplo. Alterei o segundo pelo terceiro, ó. Senha incorreta. Vamos botar qualquer outra senha, gente. Vamos botar aqui, por exemplo, 9, 8, 7, né? Vamos lá. 9, 8, 7, por exemplo, ó. Olha lá, gente, ó. Senha incorreta, certo? Então, no caso de senha incorreta, o atalho ia parar. No caso, se a senha estivesse correta, que vocês botaram aí os seus atalhos executar, certo? Aí vocês iam botar no lugar aqui, ó, do senha correta aqui embaixo, certo? Que eu só estou mostrando para vocês que está funcionando. Vocês iam acabar de fazer o atalho de vocês tudo aqui, certo? Só se o cara acertasse a senha aí. E como que o cara acerta a senha nisso aqui? Aqui, ó. Se número é número, se número é número, se resultado cálculo é entrada fornecida, os caras ficam perdidos, gente. Aqui não tem como ninguém acertar a sua senha que você botou nessa... Configurou aqui, certo? Aí o que vocês fazem depois para a pessoa não saber, né, o que vocês fizeram? Vocês apagam os textos, ó. Puf, apaguei aqui. Apago aqui de cima. Certo, gente? Apago de cá. Certo? Apago de cá. Apago esse texto aqui. Pronto, gente. Aí como que o cara vai saber que a senha correta aqui é 1, 2, 3, gente? Certo, gente? Olha aí, ó. Não tem nada aqui que a pessoa consiga saber que a senha é essa. Vocês escolheram os três primeiros dígitos da senha. Vocês podem botar quantos dígitos vocês quiserem. Só pedir, certo? Sempre número como o dígito de entrada, né? E vocês desmarcam essas duas chaves aqui. Certo? Na setinha. E aí vocês fazem a condição de vocês aqui, certo? Das fórmulas matemáticas, né? Vocês põem no papel para vocês não perder. E aí embaixo de cada fórmula matemática vocês põem um texto, né? Dando norte para vocês o que vocês estão fazendo ali, né? Porque aqui não ajuda também. Certo? O atalho. E aí depois vocês põem as condições todas, né? Para que cada fórmula sua ali seja exatamente aquele resultado que você quer para provar que a sua senha é aquela mesma, certo? E depois das três condições aqui, ou quatro, ou cinco, ou seis condições, quantas condições vocês quiserem para provar que a sua senha está correta, aí vocês vão fazer ali dentro do terceiro, se todo o resto do atalho de vocês aqui é onde eu botei como senha correta para mostrar a notificação, certo? E se der senha incorreta, vocês podem mandar o comando para mostrar o alerta que a senha é incorreta e por isso o atalho não pôde ser executado, ou então não põe nada que o atalho termina por aí só, certo, gente? Então, gente, esse aqui é o primeiro atalho, gente. É o atalho de botar dígito por dígito da senha como entrada, certo? E depois vocês poderem fazer aí o que vocês quiserem com isso, certo, gente? Então, esse atalho aqui é bem complicado, certo, é bem difícil de entender, até mesmo eu me enrolei no meio, vocês viram, e por isso vocês têm que botar um monte de texto como norte, gente. O passo mais difícil é vocês escolherem os dígitos, certo, e fazerem as matemáticas aí, e depois irem testando as matemáticas lá no atalho. Lá também é bem chato, porque lá vocês não vão ter os números, vocês vão ter como entrada fornecida, mais entrada fornecida, mais entrada fornecida, vezes entrada cada fornecida, vezes isso, vezes aquilo. Então, gente, ponham textos lá enquanto vocês estiverem fazendo atalho, para vocês não se perderem, certo, gente? Esse é o primeiro dos atalhos, gente, de senha. É aquele atalho de fórmulas matemáticas e comando de condição, certo, gente? Todos os atalhos de senha vai ter o comando de condição, que é o sim, certo? Então, se vocês não sabem como o comando de condição funciona, gente, vê o vídeo lá atrás que eu expliquei sobre isso, certo, gente? Está nesse canal meu aqui, dois aqui, certo? Então, gente, abraços a todos. Vou parar esse atalho por aqui, porque esse aqui é bem chatinho de explicar, certo? Os próximos não vai ser tanto assim. Ô, gente, aqui vocês falaram, ah, Ítalo, não entendi como funciona esse negócio de fórmula. Gente, vocês têm que fazer essa fórmula aqui de vocês, certo? Por exemplo, que eu vou dar outro exemplo aqui, certo? Vamos supor que uma senha 4, 5, 6, certo? Aí vocês teriam que pegar os dígitos da senha, né? O 4 mais o 5, por exemplo, dá 9, certo? Você vai botar 4 mais 5 igual a 9, certo? E o 9 seria o quê? Aí vocês têm que ver aqui, ó, o 6 mais 3, por exemplo. Então, vocês vão botar o terceiro dígito mais o número 3, certo? Teria que dar o primeiro dígito mais o segundo, entendeu? 4 mais 5 igual a 6 mais 3, certo? Aí vocês vão fazer as condições também nessa senha aqui, certo? Então, gente, é isso. Vocês têm que fazer a fórmula e depois jogar no atalho essa fórmula como condições para poder estar, se tiver certo as suas condições, poder executar o resto do atalho. Senão, o atalho para, certo, gente? Então, parando esse vídeo por aqui, certo? E até a próxima senha daqui a pouco, certo? Trago o próximo atalho aí já já. Abraços a todos.